A polícia civil encontrou o corpo do jovem Jonatha Ferreira dos Santos de 22 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 25 de setembro. O corpo estava enterrado numa cova no alto de um morro em São Cristóvão. O laudo do IML apontou que Jonatha foi assassinado a facadas. Segundo a polícia, foram presos Cleberton Moura dos Santos e Márcio Guilherme Moura dos Santos, suspeitos de envolvimento no homicídio, e um adolescente de 17 anos foi apreendido. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, anulou uma questão da prova de ciências humanas e suas tecnologias do Enem. O INEP identificou que a questão anulada fez parte do caderno de questões Braille e Ledor da edição do Enem do ano passado. As provas do Enem foram aplicadas nos dias 3 e 10 deste mês. Em Sergipe, pouco mais de 78 mil candidatos participaram do Exame Nacional do Ensino Médio. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada hoje pelo IBGE, aponta que mais de 3 milhões de pessoas estão à procura de emprego há dois anos ou mais aqui no Brasil. Isso representa 25,2% dos mais de 12 milhões e meio de desocupados do país. Ainda segundo a PNAD, no terceiro trimestre, 4 milhões e 700 mil eram desalentados. Ou seja, aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. Música Vamos lá.